Sejam muito bem-vindos, meus amigos e meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e a Cabana de Gelo está de volta com mais um Devlog. O objetivo é que o jogo seja uma experiência curta de terror onde o jogador explora a cabana que herdou do pai para descobrir mais sobre o seu passado. Nesse vídeo, basicamente, terminamos a mecânica mais importante do jogo e falamos um pouco sobre a importância de escolher quais as batalhas lutar. E se essa premissa te interessou, se inscreve aí para acompanhar essa saga. Se passou um bom tempo desde a última atualização sobre o andamento do jogo. Eu gostaria de dizer que ele avançou muito desde então, mas a verdade é que foi um período com muita programação e debug. Teve também o fato de que eu parei um tempo para me dedicar a criar Elite The Dungeon para uma Game Jam e geralmente projetos paralelos não ajudam a agilizar o processo. De qualquer forma, eu diria que o tempo de dedicação valeu a pena já que a mecânica principal do jogo está praticamente pronta. Se por um lado o objetivo é chamar a atenção do jogador com a história, a exploração, a mecânica planejada para tirar o jogador do lugar de conforto é o frio. E eu acredito que o frio é a mecânica perfeita, afinal de contas nós estamos aqui isolados no meio de uma montanha nevada, sem basicamente nenhuma conexão com a sociedade, com o mundo exterior e tudo que a gente pode fazer é lutar pela sobrevivência. Se você acompanhar esse número em branco no canto superior esquerdo, você vai ver que ele varia aqui. Quando eu entro na cabana, ele passa de 0 para 0.3. Se eu fecho a porta, ele aumenta um pouquinho e diminui de novo se eu volto a abrir a porta. E o motivo disso aqui, como eu falei, a mecânica principal do jogo vai ser o frio. A gente vai acompanhar em tempo real a temperatura do corpo do personagem e à medida que ela vai baixando, ele vai ficando com frio, então ele vai ficando mais lento, as coisas vão ficando mais difíceis de fazer e ele pode chegar até a morrer. E à medida que ele encontra lugares para poder melhorar o conforto térmico dele, a temperatura do corpo vai subindo e ele vai voltando a se sentir confortável e recuperando aí a sua agilidade e a sua capacidade motora. Então se ele estiver do lado de fora da cabana, não vai ter nada aquecendo ele, vai ter uma coisa só esfriando ele, que é a temperatura exterior. Então a temperatura do corpo vai tender a baixar. À medida que ele entrar dentro da cabana, se ele estiver dentro da cabana, mas com a porta aberta, a temperatura dele ainda vai baixar, mas muito menos, porque ele vai ter aí um modificador positivo de 0.3, ou sei lá, o número que ficar depois que eu fizer o balanço desses valores. E isso vai melhorando, se ele fecha a porta, ele vai ter um modificador um pouco maior, mas o ganho de dreno de tempo dessa etapa, dessa mecânica, está aqui. Esse bichinho aqui. Isso aqui parece ser só um forno, um pequeno aquecedor de metal, feito de polígonos e um belo material fotorrealista, mas na verdade ele é muito mais que isso. Esse daqui é a blueprint mais complexa desse jogo. Sim, sim, eu diria que ela é mais complexa e que ela tomou mais tempo do que aquela blueprint que eu comentei e que eu fiz para poder criar objetos interativos de forma facilitada e de forma consistente. Estamos aqui com a portinhola aberta, deixa eu mostrar para vocês o que acontece aqui. Está meio escuro, deixa eu aumentar um pouco a luminosidade. Beleza. Então eu posso pegar aqui uma tora dessas aqui, pegar aqui no forno, abrir a portinha e clicar no forno. Veja que ela sai da minha mão e entra bonitinha ali dentro do forno, mas o mais legal é que se eu pegar esse isqueiro que está aqui no chão e clicar em volta, ele só cai da minha mão. Mas se eu pegar o isqueiro e clicar no forno, a gente acende o forno. Veja que bonito. A lenha passa a ficar aqui com o material de brasa, o fogo acende ali dentro e o bônus de aquecimento da cabana dá uma aumentada drástica. Passado alguns segundos, aquela lenha se esvai e o bônus se vai também. Então foi isso que acabou tomando muito tempo. Uma das coisas que mais tomou tempo aqui foi fazer esse sistema de forma fluida de quando eu clico no fogão do Physic Handle que eu uso para poder segurar a lenha na minha mão, ele transportar o item que está sendo seguro para dentro do forno de forma suave e de forma que ele solte o item no ponto certo, de forma que o forno reconheça que tem uma peça de lenha lá dentro. Esse foi o motivo pelo qual eu falei na introdução que às vezes a gente tem que escolher quais batalhas a gente tem que lutar. E se você está acompanhando essa série de devlogs, você já viu que eu vim tentando fazer esse jogo de forma a gerar uma série de ferramentas que eu poderia no futuro usar para poder construir jogos de terror de forma recorrente e de forma mais fácil. Foi por isso que eu gastei tanto tempo com, por exemplo, a Blueprint das portas que abrem e fecham, todas com um sistema simplificado que pode se encaixar bem em vários tipos de jogos, em vários tipos de situação, mas isso estava tomando um tempo gigantesco e tudo bem, eu gosto disso. Eu me divirto muito criando essas ferramentas, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas o preço é muito alto, é um preço de tempo muito alto. E uma coisa que tem acontecido recentemente é que eu tenho tido uma ideia de jogo atrás da outra e quando isso acontece, eu paro, pego o meu caderninho e vou lá, anoto as ideias e falo assim, bom, beleza, vai ficar para frente. Mas o que acabou acontecendo é que eu percebi que quando eu terminar esse jogo aqui, eu não vou querer fazer outro jogo de terror logo na sequência, eu vou querer fazer uma dessas ideias que eu estou tendo, que são outros tipos de jogos, eu quero explorar novas mecânicas, novos estilos, novos gêneros, então, talvez, dedicar tanto tempo assim para poder criar uma base ferramental, para poder criar novos jogos de terror, não seja a coisa mais importante a fazer nesse momento. E é isso que eu digo com quais batalhas lutar, porque a partir do momento que eu abri mão disso, eu entrei no mundo fantástico da gambiarra. É isso aí. Se a gente der uma olhada nas blueprints, e eu digo nas porque isso ficou espalhado em várias blueprints, nas blueprints que são o sistema para poder fazer toda essa cabine funcionar, você vai ver que tem uma série de coisas acontecendo. Primeiro, eu tenho essa blueprint que chama Temp Cabin Area, que é a blueprint que reconhece se o personagem jogador está dentro ou fora da cabana. Por que isso? Porque a cabana não tem um formato retangular, e eu não podia correr o risco, por exemplo, de ter um lugar aqui no cantinho de fora da cabana, por exemplo, aqui nesse cantinho, que se o jogador estivesse aqui, ele recebesse o bônus de temperatura da cabana. E toda vez que o jogador entra ou sai, ele identifica isso e manda uma mensagem para o Temp Cabin Management, que faz o gerenciamento de todas essas informações que estão acontecendo. O jogador está dentro ou fora da cabine, se a porta da cabine está aberta ou fechada, se o porno está ligado ou desligado, e, aliás, sim, a porta da cabine é mais uma blueprint separada que faz parte desse processo. Além disso, ainda dentro do personagem jogador, a gente tem aí, provavelmente, a maior função do jogo, que é a função que entende o que fazer com o item que está sendo seguro na mão do jogador. Porque ele pode estar segurando um pedaço de lenha, mas ele pode estar segurando o isqueiro, ou ele pode estar segurando um livro, por exemplo. Então, como tem muitas variáveis, o negócio foi aumentando de complexidade. E como eu dei uma chutadinha de balde, e parei de me preocupar tanto com a forma, e ficar reescrevendo e reescrevendo o código, eu simplesmente resolvi avançar na força bruta, mas focando em terminar e criar uma obra de arte com um código em blueprints aqui, isso acabou gerando uma série de bugs que fizeram com que essas funções foram aumentando. A cada bug eu precisava escrever mais um pedaço, e talvez muito disso pudesse ter sido evitado se eu tivesse feito um bom planejamento dessas funções antes. Mas tudo bem, para ser sincero, eu acabei aprendendo muito com esse processo. O fato é que está pronto, nesse momento está funcionando, e pelo que eu entendi, pelo que eu percebi até agora, eu consegui captar a grande maioria dos bugs, dos bugs que poderiam gerar um problema de gameplay no processo. Muito bem, agora deixa eu falar um pouquinho para você por que eu escolhi o manejo de temperatura como uma mecânica, por que ela é tão importante para esse jogo, e o que eu acho que ela pode contribuir. A parada é o seguinte, nós estamos num espaço limitado, se você der uma olhada em volta, o mapa está longe de ser um The Witcher 3. Quando você tem essa situação, e eu não, eu não quero aumentar o mapa mais do que isso, acho que não tem necessidade, porque a história do jogo é focada ao redor dessa cabana, quando você tem um mapa desse tamanho, você tem algumas formas de lidar com isso. Eu poderia, por exemplo, encher de montanhas ao redor, e as montanhas impediriam o jogador de sair dessa região. Ou eu poderia colocar umas cercas, ou eu poderia colocar um rio, e impedir o jogador de atravessar o rio, e tudo mais. Bom, as barreiras invisíveis são muito comuns nos jogos, mas eu acho que se você pode dar uma sensação de infinitude, já que a gente está falando de um jogo de terror, isso pode agregar um pouco. O que eu quero dizer? Se você está aqui andando pela floresta, e você não sabe o quão longe a floresta vai, o quão distante você está da sociedade, o quão longe você está da sua cabana, o que você pode descobrir para frente, será que tem mais alguma coisa na próxima esquina? Tudo isso vai agregando para esse sentimento de angústia, esse sentimento de medo, esse sentimento de fragilidade, que a gente busca no jogo de terror. Então eu acho que vale a pena isso, e eu acho que a mecânica de frio é perfeita para isso. Porque ela cria, de certa forma, essa parede, esse impedimento que o jogador vai até a borda, sem que exista uma borda. O que acontece é que quanto mais tempo o jogador está na área externa da cabana, mais frio ele vai sentir. Então, se eu conseguir fazer o balanço certinho, ele nunca vai conseguir chegar na borda. Ele vai ter, na verdade, um raio de ação ao redor aqui da cabana, que ele vai poder interagir. E aí sim, dentro desse raio, eu vou poder esconder itens, curiosidades, detalhes da história, coisas para poder avançar a história, que sim, ele vai precisar explorar. E no processo disso tudo, ele vai ter esse manejo do forno, que ele vai precisar fazer, que é manter o fogo sempre aceso, manter a cabana quentinha, para que ele possa se aquecer e salvar o personagem aí, nos momentos de frio extremo. Então sim, fundamentalmente não teria problema nenhum eu simplesmente colocar uma barreira invisível, mas eu acho que com essa mecânica do frio, eu mato dois coelhos com uma caixa d'água só. E é isso, meus amigos, deixe o seu like para manter acesa a chama de cabana de gelo. Um grande abraço e até mais. E aí E aí E aí